Como prometido, parte 3 e última. Não, última não, aqui tem a semana 7. Mas, por enquanto, é a última. Bora lá, tá? Beleza? Semana 5. Vocês querem ver rádio, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Mano, mas sei que tem um monstro limão no final, véi, mano. Sério, sério, eu não gosto daquele vídeo. Beleza, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo que eu tô, né? Vamos lá, deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu acho que o meu personagem vai estar um pouco bugado. Ele já tem um boné, tá? Galera, eu não vou estar mudando, tá? Eu travou. Cuidado com a panela, véi. Se parar de largar, aí, parou. Caraca. Ó, o moço limão já tá ali em cima. O pico também tá ali. E a Hatsune e Miko, né? Do lado do namorado ali. Gostei das novas roupas, né? Do Andy, do papai, né? Do Dad. Olha a Hatsune. O Ren Stick, mano, tem muita referência. O Papai Noel ali atrás. E o garotinho ali atrás do Dad, né? Que é o do Pico School, né? Eu nunca joguei, mas eu sei que é ele. Não veio a hora de amanhã lançar Pig, Lost Book. Do nada, né? O cara tá gravando um final de fundo e comenta sobre isso. Tô muito bem. Ai! O que houve? Ô, galera! Eu não tenho culpa desse negócio ficar travando. Para de travar, pelo amor de Deus! Vocês viram que eu tô na metade, né? Porque, assim, o negócio travou. E aí, vamos... Aleluia! Mas, poxa vida, hein? Ó! Quem será que gritou? Eu vejo esse barulho. Mano, o nosso limão tá ali de olhinho, velho. E eu com medo aqui. Ai, eu cantava na sala. Eu achava que era essa música. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. 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 Vocês vão ver que na semana, na última, vai ter o namorado sem o chapéu também. Só que vai estar um pouco bugado que o meu personagem vai fazer um movimento, mas ele vai ficar como boyfriend, não sei se vocês me entenderam. Tchau. Tchau, tchau. Boa. Eu sei que tem criança assistindo. Ah, um novo dia e um... E procurando seu verdadeiro amor. Uma serenata, né? Uma serenata em cabareiro vai decidir, onde o lindo coração dessa dama vai ser escolhido. Bebop. Bebop. Ah, é verdade, ele não tá com... Galera... Galera... Eu acho que eu acho que eu acho que eu vou bugar o jogo, meus amigos. Ah, mas eu vou bugar o jogo. Eu vou bugar o jogo. Olha só. Vem ver. Do nada, tem um Tui Ferreiro bugado ali, cara. Olha aí, galera. Hashtag Tui o bugado. Tui o enterrado no chão. Tui o enterrado no chão. Olha aí, galera. Olha como é que é o chão por baixo. É tudo branco, mano. Boa. Deu um delay aqui na mente, hein? Atrasou, hein? Sabe qual é engraçado, galera? Que essas moças que estão no fundo... Literalmente são repetidas ali atrás, mano. Não teve nenhum trabalho de fazer. As novas japonesas, velho. Isso eu acho que é do Japão, né? Ou eu tô falando bobagem? Ou eu vou ser um... Ou eu vou ser... Eu fui enganada a minha vida inteira sobre isso. E aí, cara, beleza? Como é que vai? O seu pai, a sua mãe, hein? Daí ele disse... Galera... Você não tem coração. Esqueceu que eu sou... O... Senpai... Não, não... Não se inscreve por essa piada, cara. Desculpa mesmo. O canal... A descrição do canal vai ser assim, ó. Seja bem-vindo ao canal. Espero que você curta piadas muito ruins. Porque é o que eu faço. Que isso? Ficou brabo, hein? E as meninas lá atrás mudaram, hein? Ah, vai. Eu vou pular isso aqui. Não quero ler. Não quero ler por cima. Ele ficou com dor de cabeça, galera. Vocês estão vendo? O legal é que o spread da namorada é meio diferente, né? Não, eu digo o spread da cabeça. Porque ela... Ela mais de um lado e a cabeça dela, sabe? Bugha ali, ó. Bem diferente dos outros. Beleza. Tranquilo. Suave. Ah, ele fica cinzinha. Que legal. Se você fizer uma coisa... Não tem mais aparecido o Betty. Que é aquele negócio lá que tá aparecendo embaixo. Ah, que ótimo. Eu não vou morrer. Galera, vocês perceberam que toda essa série... Eu tô falando sério. Em toda essa série, eu não morri. Mas eu acho que eu vou morrer na semana 7, cara. Com certeza que eu vou morrer na semana 7. Naquela hora lá do Natal, eu achei que eu ia morrer, cara. Porque eu tinha travado. Olha. Olha só. Só que eu comento, né? Então eu vou falar. Ah, tá travando. Pronto. Não vai mais travar agora. Né? É agora, meus amigos. É agora, meus amigos. Não vai mais travar. Ah, uma coisa de vocês sabiam que o Senpai morreu depois disso, porque literalmente o corpo dele foi destruído por esse fantasma aí, por essa alma Não pode acabar, né? Pode não Talvez esteja um pouco escuro, galera, mas vocês estão vendo que eu estou jogando, né? Agora sim vai acabar, galera Zeramos a semana 6, caramba! Isso, meus amigos É isso, conseguimos, qual foi o score? Nem conseguiu ver, galera Enfim, a gente foi bom, a gente foi bem Mas é que a gente, pelo jeito, não apareceu, né? Mas enfim, conseguimos! Estamos prestes a ir no próximo vídeo, a gente vai na 1x7 Falou! Falou!